É isso aí, falando em safe, olha ela aí dando um tapinha no bumbum, corre daí Brabox, é a VK VivoCade com os monstros aí jogando, vamos lá Brabox, LaFuria, o Cronos e vai mandando bala, olha o Brabox, já explotou quem tá ali, mandou um bala, mas tá completamente cercado no limite, daqui a pouco a próxima safe vai fechar, o negócio vai complicando, dano pra todos os lados, só vai subindo amarelinho, amarelinho pra todos os lados, o Cronos vai embora, já cai a VK, perde dois jogadores, LaFuria e Cronos vão de besta, já estão de volta no lobby, Enquanto isso o Cauê, opa, caiu mais um, Vitinho tá ali curando, quer dizer, o Brabox curando o Vitinho, agora sim tá ali, muito complicado, situação de seco total, tá aí Papaquio, agora sim galera da Los Grandes, Cebolinha, Cebolinha e Papaquio, mandando aquele balaço, espotou lá de longe, enquanto isso Game Over mandou, fixa, mandou todo mundo, a Stars perde dois jogadores já, complicando demais a situação deles e vamos que vamos. Quero dizer que teve uma equipe que até agora a gente não falou o nome, é exatamente a Game Over, de novo, esses jogadores se escondendo e tentando sobreviver até o final do jogo, agora top 5 já com 4 eliminatórios. 4 abates, bem observado Aninha, vamos lá com o Peu, a WM na mão do Lu King, ele é um monstro, quero ver, eu gosto muito, sou particularmente, sou muito fã da galera que puxa a WM, principalmente vindo aquele lance bonitinho, mas aí complicou pra ver, cá tá no cerco, vai cravar lá, vai esperar o Gas fazer o seu trabalho e vai pintando mais abate pra INTZ e INTZ merecendo, a princípio merecendo muito esse bui Aninha. Com certeza, e vou te dizer, a Vivo Kate já tava numa situação bastante complicada, mesmo no confronto anterior que você tava narrando Samuka, mas eles conseguiram ficar atrás de uma árvore, de um jeito que eu nunca fiquei escondida tão bem atrás de uma árvore como eles fizeram ali, vou te dizer, e por causa disso eles sobreviveram um pouco mais, mas a situação já estava bastante complicada. Vamos lá, vamos lá, duelo 3, equipes 9 jogadores vivos, a Game Over com 3 jogadores e INTZ tá lá do outro lado, acho que é um 3x3, não, 4x3x2, é isso mesmo? Eu fiz a conta certa? Não sei. 7, é isso mesmo, 7x9, vamos lá, acertei, que isso, nossa senhora, que chute foi esse, produção, vamos que vamos, Game Over de um lado, a INTZ na vantagem numérica, Lu King foi pro chão, ai, AWM, temos ainda o John e o Peu, Peu da massa cravadinho, o loot dele tá bom, 44 capa 2, vamos lá, vai pra cima, Soares tá ali bem cravado, olha aí, INTZ tem um Anou lá de longe com a sua AWM, pode doutrina, ai, querido, ai, meu bumbum, falou, meu querido, garante mais um abate agora sim, INTZ engatando a segunda, pra garantir esse Buia é um 4x2 complicado demais pra Los Grandes, vai pra cima, Papakio tá fugindo, Supremo engatou a segunda, vai levando a melhor, pode acabar, Cebolinha tá lá, meu Deus, que capa esse, Soares, Buia, Boia, pra INTZ, Supremo e Soares, Anou, e Lucas, seus maravilhosos garantiram a vitória, que doutrinação sensacional. Nada fácil de conseguir. É a Valesca, sim, o Valesca, é isso mesmo, produção, Savage, é Savage ou Savage? Só eu que penso em Valesca, Popozudo? É, na hora, vem na hora, na hora, e vamos lá, o Savage. Eu acho que é essa música que ele coloca no lock dele. Boa, 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 olha o Gide, último sobrevivente, tá vindo todo mundo, ai, garoto, Suicide Squad, passo o trator, e manda bala já mais uma equipe pro lobby, temos aí o top 6, 19 jogadores vivos, a Nog tá tomando muita bala, olha a B4 com todo mundo, agora sim a B4, pelo menos, melhor que a partida anterior, 6 abates, ali 3, só na mão do Dead God, 2 do FAQ e 1 na mão do Avenger, vai mandando aquele balaço, estão bem posicionados, estão ali do lado, meu Deus, vai caindo 1 por 1, já explotou, a WM pode cantar 7 abates agora na mão da B4. E deixou muito bom pra eles, né? Nossa, deu muito bom, deu muita sorte também. E eles estão no terreno elevado, todas as outras equipes na negativa, vão precisar subir pra safe, e eles já estão muito bem, então assim, neste momento, B4 precisa aproveitar dessa vantagem que o próprio jogo dê pra eles, e tentar, quem sabe, um buia. Tem até um dropzinho ali pra ajudar, pra se esconder? Pois é. Bom demais, bom demais, tá vindo o balaço pra cima deles. Tem uma casinha ali também, pra quem sabe pegar uma cobertura. Impressionante como a B4 deu bom, e deu bom demais esse posicionamento, olha ali, jogador da God já foi pro chão, tá rolando, o Dead God segue cravado, a SS tá na mira, mas tá rolando trocação lá embaixo, olha isso, o Pedrão doutrinador, 4 abates na mão dele, vai pra cima, Pedrão, vamos ver se ele consegue expontar alguém, tem jogador na esquerda, bala pra todos os lados, olha isso, bala pra todo lado, ele consegue chegar ali, 8 abates, leal no pulo do gato, sobe um gel, vai avançando, agora situação complicada, que agora que eu vi que a safe tá fechando, e esse gás dói demais, Aninho, o bumbum dói demais, vai pra cima, Fênix, seu maravilhoso, tá ali, vai correndo, vai caindo por um, o gás doutrina, não, 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 cai todo mundo, cai geral, e voltamos pra Stars com o Fixa e o Boss, os dois últimos sobreviventes, vai vindo aquela granada, o Fixa é ele mesmo, galera, temos um top 2, a B4 muito próxima do boi, vai dar B4, a não ser que a Stars consiga um milagre, aqui a B4 está muito bem pra esse boi, o lado positivo é que a Stars conseguiu entrar na safe, não caiu, que foi o que aconteceu com a God, caíram na terceira colocação, exatamente por causa disso, não deu pra subir ali, rápido o suficiente pra não tomar todo aquele dano, mas vai pra cima, vamos lá, a Fixa já caiu, sobrando apenas uns jogadores que querem concretizar o abate, vai pra cima, tem o Boss, o último sobrevivente, será que ele vai entregar, será que ele vai deixar, o Boss tá ali tomando dano do gás, ai meu bumbum, ele vai entregar, não vai dar o abate, não deu o abate, e sim, B4, buia pra eles, garante a vitória, e tentar um pouco mais de pontuação de rumo, olha lá, o Level mandando um balaço pra cima da SS, vamos lá, o Level junto com a equipe da Stars, jogando um pouco mais aberto, a galera da SS bem escondidinha, mas vem o Costinha, e a galera da Pain, confronto entre Stars e Pain, obviamente a Stars na vantagem numérica, 4 contra 3, o Minuso doutrinando com as suas granadinhas, vai tacando pokebola pra cá, pokebola pra lá, o bicho vai pegando o Level, tá ali atrás do gel, colete 3, capa 2, até que tá bom, tá bom, tá de boa, tem bastante kit médico, o Level já caiu, nossa senhora, caiu o gelo, já sobe outro, na velocidade da luz, e aplicou o Vazar e correu, confronto não tá muito favorável, tem o Gui, jogador da SS, parece que foi pro chão, e ali vai ficar, enquanto isso a safe tá fechando, o gás tá vindo, avassalador, vai dar aquele tapinha no bumbum, e vai doer demais, tem caixão da massa da SS, o Gui que foi pro chão, Noturno tá ali, Cauê aparecendo com a sua WM, pode doutrinar, crava meu camarada, dá aquela doutrinada pra nós, gosto muito, Cauê meu menino, foi pro chão, Noturno, o último jogador da SS, vai me mandar a jogada suicida, Charim mandando aquele balaço, são 7 abates já na mão da equipe da Laude, e encontrou a Stars, e a galera, opa, Charim, o doutrinador mandou o balaço, o tempo que não foi pro chão, e que isso, a Laude tá passando o trator pra cima da Stars, o level último sobrevivente, ele sabe que o jogador ali vai derrubar, exportou, o level tomou muito dano, já sobe, outro gel tá ali, marotinho, marotinho, mas ele tá no gás, né? Ele tá no gás? Não, ainda não. Não, ainda não. Não, tá no limite, no limite ali, tá sobrevivendo, tá de boa, e parece que a galera parou. Tá sobrevivendo, mas tá respirando por aparelhos, principalmente porque a Stars já precisou gastar um pouco dos seus recursos no confronto anterior contra a Peng Gaming, então não tem mais tanto assim pra esbanjar nas próximas situações. Complicado, level jogando solo agora, Luquim Game Over na tela, zeradinha, zeradinha, foi só falar, deu um tirinho no bumbum do Brabox ali, VK vai perdendo seus jogadores, Vitinho, Kronos, Kronos tá de pé, vamos ver, vai finalizando então o Brabox, Luquim garantiu abate primeiro, abate da Game Over, vai pra cima, vamos ver, John, cravadinho, bonitinho, delicinha, 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 vai fazendo aquele famoso roda-roda jequitinha ali no loot. Inclusive, mais uma vez a Game Over chegando aí, pelo menos na sétima colocação com apenas um abate, evitando completamente os confrontos e lutando pela sobrevivência. Vamos lá, é isso mesmo, Aninha, bem, bem analisado, bem, como é que eu falo? Bem, foi bem, é isso, bem lembrado, bem lembrado porque a Game Over realmente tem esse comportamento um pouco mais, um pouco não, completamente safe, o Kronos foi pro chão, VK vai sucumbindo, tem um jogador ali no gás e agora o gás dói demais, o Kronos, todo mundo eliminado da VK, a VK cai na sétima colocação, olha o Peu, vai acionando tudo ali, vai correndo em direção a safe, a level, vai sobrevivendo também, tá no limite, o level aqui complicado, D3, o jogador da B4, lembrando que a B4 acabou de fazer o Buia, tá na missão complicada, o level também tá jogando solo e olha a level, desculpa o Charinho loud, a level, a loud, Charinho mandando aquele balaço, cortou a Game Over, enfim, a Game Over no confronto direto, no aberto, vai mandando bala e o level vai tomando muito dano também, Vini vai aparecendo na tela, oito abates pra loud, chuvinha de Pokébola, Nia. Na queda anterior a gente comentou que a B4 tava muito bem em questão de safe e agora é a vez da loud. Vini, ótimo dano, tacou a Pokébola, vai pegar no Bubu, correr, ah, garoto, Game Over, vamos que vamos, o Vini engatou a segunda, vai finalizando, tem dois jogadores ainda, é um dois jogadores foram pro chão, mas não teve jeito, Game Over, eliminado e a loud foi pra cima com dois jogadores, jogada suicida, mas deu certo, vamos ver como vai ser o suporte, Ania. É, a loud jogando muito bem com essa estratégia de 2-2, dois indo pra cima e o outro, os dois ficando um pouco mais ao longe, mas a trocação não para, Zamuka. Foi, abate pro Will, mais um na conta da loud e foi a B4 eliminada pegando um top 4, não, a loud e seus maravilhosos, boia pra eles, Will, Charim, Vini e Bradóquia. Obrigada final ali da loud, conseguiu levantar, comprou a luta, perdeu, mas a outra aqui voltou pro lobby junto. Foi no limite. Bom demais, bom demais. Se eu não me engano então a loud caiu na nona colocação e a God na oitava, vamos lá então, Game Over com o Lu King, entendeu? John e Pell, corre, corre, o gás chegou, situação complicada, Lu King, Lu King, quanto isso, o level caiu, eu acho que a Estássia foi eliminada. E a Zeke fechou bem pra Sil, hein? Uma das equipes que não tinha aparecido até então, tanto ontem quanto hoje, com bastante dificuldade, falando... Tá caindo um por um. Ai, foi só eu falar, né? Foi só você falar, Aninha. A Zeke fechou pra eles e ainda assim não deu certo, Zamuka. É, agora o Felp no limite, conseguiu o lute dele, tá bom, mas situação complicada, literalmente, foi só você elogiar. Por isso que falam que é o Zico, tá vendo? Por isso que as pessoas falam que é o Zico, mas, ó, nas outras quedas eu falei, da B4, a gente falou da Laude e deu tudo certo. Agora, eu nem vi o que aconteceu com a Sil, eu tava olhando o mini mapa aqui. Caiu um de AW e um de SBD. Gente, complicada a situação deles, né? Mas voltaram dois pra partida. Mas é principalmente porque aqui não tem tanto terreno elevado pra eles se posicionarem tão bem, então as equipes, mesmo não estando dentro da safe, conseguem trocar com eles igual pra igual. É, caiu mais um, o Felp foi pro chão, Savage, o Sávio, o último sobrevivente da Sil, vai pra cima, tá tomando bala pela direita, ai meu Deus, bate pra B4, voltamos D3, Sniper, a W na mão dele, vai correr, vai doutrinar, será? O Dead God foi pro chão, pode ficar ainda de pé, não subiu gel, não subiu nada, situação tá crítica demais, 13 jogadores, derrubou mais um, D3 tá ali no Pixel, o Ss vai subindo. Não tem gelo. Vamos lá, não tem mesmo, não tem mesmo, correu, nossa senhora. Opa, vai ter a WM. D3, D3, ô garoto, bela granadinha, vai doutrinando a B4. Game over contra a B4, vantagem no México, é o 4x3, já foi a venda de berço, foi pro chão, Dead God tá ali no limite, D3 foi pro chão também e vai ficando de pé, mais o D3, e Dead God, bom, eles não tem kit médico, não tem kit médico, ô Ninha, não vai dar não, game over, boia pra game over, meu Deus do céu, mas até que a B4 fez um bom milagre, mas John Luking, o TD e o Pell doutrinam, brilham e garantem a vitória. Nesse local. 20 segundos para fechar essa próxima safe e agora já vai doer bem esse gás, aquele tapinha no bumbum dolorido, mas vamos lá, Vitinho fazendo o Roda Roda Jiquiti aqui ao vivo, isso é o Roda Roda maravilhoso, vai fazendo ali o Vitinho e segue, né? O que o God falou, evitar o capa. É o Batman agora, hein? É o barulho do Roda Roda Jiquiti. Você gira aí muito rápido. É isso mesmo, Roda Roda Jiquiti tinha lá nas BGS esse ano, né? É, então, aí faz... É, nossa, só de ouvir esse barulho já me dá um negócio. Vamos lá, God, 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 na telinha para vocês. Daqui a pouco, já, daqui a pouco não, já está fechando o gasolio NTZ lá de longe. Soares tomando Vitinho, já cravou e foi... Nossa, a galera da God, dois caíram? Complicado porque eles estão justamente na zona onde o gas vai passar e vai vir passando para a cor. Olha aí o balaço do Anon, muito bem para cima da God. O Leal correu e é o último sobrevivente da God. A God sucumbiu. Achei que estava até bem protegida, Aninha. E no final, caíram. É, o que aconteceu foi exatamente a questão da safe. Inclusive, as equipes foram... A VivoCade, principalmente, foi bastante inteligente de fazer essa movimentação circular evitando a VivoCade, ao mesmo tempo entrando dentro da safe. Agora, a God e a NTZ ficaram no campo de visão da PEN para chegar na safe, enquanto eles também estavam na trocação. E aí, aquela coisa do gas, de novo, a gente já viu nas quedas anteriores. É, isso mesmo. Brabox, galera da VK, contra a V4. V4 completinha, VK com Cronos. O nosso querido e maravilhoso MVP do outro mundial lá. É, está tudo bem. É o outro campeão. Oh, garoto, olha isso. Até desafinei um pouquinho, porque veio aquele lança doutrina. Adoro para cima da V4. E cantou, mas já tem três jogadores de pé novamente. O Venger está ali, tomando bastante dano. Virou VK. Ai, garoto, veio um dano lá, Fúria. Está bem aqui, 183 de HP. Está subindo. Veio aquele trabalho. Ó, vem, os jogadores estão no gaso. E agora dói demais, Aninha. Dói demais, dói demais. Corre aí, daí. O D3 tentando um milagre. Vai tomando muito dano. Adeus, V4, somando lá, Fúria. O último sobrevivente já deu adeus. E olha a Sil. Olha a Sil aqui contra a PEN. Duelo 2x2, Aninha. 2x2 para encerrar. 2x2 para encerrar. E agora é o momento. A Sil precisa se provar que no confronto direto vai conseguir vencer pelo menos uma vez. Mas tem um jogador já quase sem vida. É, e do outro lado tem somente a PEN. LD foi para o chão. Pode cair agora. Trocação ou não foi por modo suicida. Correu. Foi para cima. Será que leva melhor ou não? Agora sim. Boia para a PEN. Seus maravilhosos anão Vitinho, Jerte e BG.